Estive na rua ontem, primeiro aqui, cumprimentar o Arnaldinho, o Coronel Celante, todos da mesa, o presidente do meu partido, Paulo Azaf, se encontra presente. Estive na rua hoje, encontrei o Rony e mais alguns amigos ali da Glória, e os mesmos falaram dessa audiência que teria aqui hoje, a Tribuna Livre. É uma preocupação muito grande, realmente. Fiscalizar realmente é difícil essa situação, porque nós não sabemos quem está lá na rua pegando os passageiros dos taxistas. Mas nós temos que tomar alguma providência. Já que os taxistas pagam seus impostos em dias, e hoje estão passando a maior dificuldade da vida deles, nós temos que rever, então, essa situação. Vamos, então, reduzir os impostos dos taxistas. Por quê? Porque o Uber não paga imposto. Eles andam para onde querem, como o próprio Coronel aqui falou, o secretário. Está em Vitória, está na Serra, está em Vila Velha, não paga imposto. Enquanto o taxista, como o rapaz aqui falou, o Luiz, se tiver sem uma camisa dos taxistas, vão pagar 90 pau de imposto. Então, o que nós temos que fazer, vereadores? Arnaldinho, quero mais ou menos parabenizar você por essa atitude também. E dizer o seguinte, que nós temos que unir com os taxistas e não deixar isso acontecer. Que a gente consiga, junto à Prefeitura, reduzir esses impostos para os taxistas, já que a gente não consegue combater essa clandestinidade do Uber. Se nós não conseguimos combater essa situação, vereador Bruno, então vamos também ajudar a classe dos taxistas. Porque estão sofrendo, estão passando necessidade, estão perdendo seus empregos. Hoje os taxistas estão perdendo seus empregos. E as suas famílias estão passando dificuldade. Eu conheço bastante taxistas, tenho ouvido esse relato na rua. E nós temos que tomar providência. Se essa aqui é a nossa casa de lei, é a casa do povo, os vereadores aqui são responsáveis por isso também. E tem que ajudar os taxistas. Parabéns, vereador Naldinho, parabéns ao coronel aí. Mas estamos com vocês, tá, meus amigos? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores taxistas que hoje estão prestigiando a nossa casa com suas presenças. Eu estava aqui, rapidamente, no caminho que me dirigia a essa tribuna, para falar brevemente ali com o vereador Bruno. Porque a maior parte da legislação que existe, que toca a transporte coletivo na nossa cidade, e individual de passageiros, que é o que caracteriza o táxi, ela é uma legislação muito antiga, vereador. Ela remonta do milênio passado. As coisas estão bastante mudadas. E há pouco tempo a gente recebeu a visita, na nossa casa, da empresa que é concessionária do serviço de transporte coletivo, de ônibus, a Sanremo. E eles reclamaram que a empresa está à beira da falência, conforme o relato da proprietária, das duas proprietárias que vieram aí, e que eles estão a ponto de, ou, como fala, faz a junção com o Transcall, ou eles deixam de operar, vieram pedir aumento de preço, de tarifa, e na qualidade de membro e presidente da Comissão de Transportes da Câmara, vereador Nardim Borro. Eu queria somar, com vossa excelência, os membros da comissão, eu, o vereador Valdir, o vereador Mirim, o vereador Valdir estava aqui até há pouco, o vereador Mirim Montebeller está aí. Nós queremos, como comissão permanente da Câmara, ajudar nessa causa que o vereador Nardim Borro hoje trouxe para cá. Nós precisamos pensar numa lei, coronel Celante, secretário, que venha a organizar o transporte coletivo e individual de passageiros na nossa cidade. Nós precisamos ter regras claras, discutidas com a sociedade, ouvindo a opinião da sociedade, e ouvindo também os trabalhadores de transporte coletivo e individual que há tantos anos estão trabalhando em favor da nossa cidade. Então, dessa forma, vereador Nardim, eu quero me colocar à disposição de vossa excelência para lhe ajudar e ajudar os colegas. O vereador Mirim e eu buscamos já apoio da Universidade Federal do Espírito Santo para buscarmos o apoio técnico, para fazermos um diagnóstico do serviço de transporte na cidade e para que, ao final, possamos ofertar a todas as pessoas que vivem na cidade uma melhor qualidade de serviço prestado à população. Era o que continha a minha fala, estou à disposição do vereador Naldinho, dos colegas taxistas que ele trouxe hoje aqui, para que a gente possa iniciar um diálogo de forma permanente e frequente através da nossa comissão, que é a Comissão de Mérito, aplaudindo desde já e de modo claro a importante iniciativa do vereador Naldinho Borgo, que trouxe a todos vocês hoje esse começo de diálogo, esse começo de convívio com a Câmara Municipal. Parabéns, vereador Naldinho. Conte conosco. Essa é uma preocupação nossa como presidente da Comissão de Segurança dessa casa. Eu, coronel. Olha, infelizmente, no meu ponto de vista, a fiscalização do transporte no município de Vila Velha estava abandonada. Para mim não tinha fiscalização. Você vê o transporte clandestino andar aí para qualquer lado, fazer sua bagunça no trânsito, ameaçando os outros profissionais, seja de transporte coletivo, seja dos taxistas. Então, para mim, que atuei 30 anos na Polícia Militar, e junto com a Prefeitura, nós fazíamos, quando eu estava no 4º Batalhão, operações conjunta, seja Polícia Militar, Guarda Municipal, Postura, todo o segmento, porque, às vezes, uma secretaria, ela não tem como fazer aquela obstrução daquele delito. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Polícia Militar, Guarda Municipal, Postura e outros. Eu acho que essa casa tem que começar a debater esse assunto. Debater o assunto Uber, debater o assunto táxi, mas temos que debater. Porque, realmente, tá se tornando uma coisa muito grave, e daqui a pouco nós vamos ver mortes. Vamos ter mortes. E cabe a essa casa, cabe ao Executivo a gente achar um parâmetro para resolver esses problemas. Nós não podemos deixar o caos social acontecer no nosso município. Parabenizar você, Arnaldinho, isso realmente era uma preocupação muito grande minha, o transporte coletivo de Vila Velha, e você trouxe essa audiência pública para cá, como outros assuntos que você sempre traz, que são muito interessantes, e necessário que se tenha uma solução. Obrigado, Coronel, pela presença do senhor. Obrigado a todos os presentes. O tema é muito delicado. Por que é muito delicado? Hoje a sociedade, ela quer o mais barato. E hoje o mais barato para a sociedade, infelizmente, está saindo através de um aplicativo. Aplicativo esse que não tem nenhuma fiscalização, aplicativo esse que não deixa nenhuma taxa para o município de Vila Velha, aplicativo esse que não fiscaliza se o carro está com pneu careca, aplicativo esse que não fiscaliza quem é que está dirigindo esse carro. Mas só que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas querem que diminua o valor. Querem que o bolso fique pequeno, o valor cobrado. E nós temos que ajustar isso. Mas aqui é a casa do debate e a casa para achar uma solução harmônica para esse problema. Não podemos aqui se esquivar, porque nós sabemos, e é notório, que tem uma população que é a favor, hoje, do Uber e de outros aplicativos, e tem a população que é a favor dos taxistas que trazem recursos para as cidades, que são fiscalizados, que tem, que está andando em dia ilegalizado na cidade de Vila Velha. Então, nós não podemos se esquivar. Nós temos que abrir o debate a respeito do transporte na cidade de Vila Velha. Não só o transporte de táxi, mas também o transporte, quando a gente fala da concessão existente hoje, que é a empresa Sanremo, do transporte clandestino, que há bastante tempo nós estamos batendo aqui e questionando nessa casa o transporte clandestino, com vans clandestinas, muitas das vezes caindo ao pedaço, empresta a criar um acidente na cidade. É uma preocupação gigantesca, mas nós temos que equalizar e harmonizar. Como é que nós vamos fazer? É diminuindo a taxa dos taxistas na cidade de Vila Velha? É talvez o município, em parceria com os taxistas, criando um aplicativo de igual ou melhor resistente do Uber? Talvez nesse aplicativo também tenha... Talvez esse aplicativo tenha também aquela taxa de retorno que existe, que já foi colocada aqui, em determinado momento é barato, em determinado momento é caro, conforme a oferta e a demanda? Por que não pode acontecer isso também com os taxistas de Vila Velha? Pode acontecer, mas também tem que fiscalizar o Uber. Tem que ter placa vermelha para carregar o cidadão. Por que não vai ter? Por que não vai pagar o imposto devido na cidade de Vila Velha? É divisa de imposto. Estão só negando imposto na cidade de Vila Velha. Está funcionando o aplicativo na cidade de Vila Velha? Não podemos negar. Está funcionando. E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos que chegar no denominador comum. Nós temos que fazer audiência pública para chamar a sociedade, chamar, inclusive, as pessoas que utilizam o Uber, as pessoas que representam o Uber e representam outros aplicativos para vir aqui debater também e escutar o ponto de vista deles. Que hoje nós temos uma categoria que está pedindo socorro, que é a categoria dos taxistas. Vila Velha são 562 táxis, ou 565? 562 táxis na cidade de Vila Velha hoje. São, no mínimo, 562 famílias pedindo socorro. Porque eles querem dar um desconto e não podem. Ou seja, nós temos que saber também o que os taxistas desejam. Arnaldo, vamos pedir ao prefeito que faça um aplicativo melhor ou igual a Uber, da mesma forma que é praticado, que essa tarifa oscila conforme a oferta e a demanda? Nós temos que achar um denominador comum. Nós não podemos aqui nessa casa, no meu ponto de vista, nós como representantes do povo, se esquivar de um problema. E o que é que está acontecendo em todas as cidades do Brasil. Inclusive a Câmara Federal se esquivou arquivando o projeto de lei que estava lá para ser votado. Então fica aqui. O meu colocação. Temos que estudar qual é a melhor forma para socorrer os taxistas da cidade de Vila Velha. Quero agradecer a todos, mas antes nós temos que dar o encaminhamento. Fica a título de sugestão. Depois, se quiserem se reunir, eu acho que nós precisamos fomentar o debate, ter uma audiência pública com todos os taxistas, ter uma audiência pública aberta à população, uma audiência pública inclusive com o pessoal do Uber, o pessoal de outros aplicativos, para a gente chegar a um denominador comum e dali tirar mecanismo que possa voltar a vocês terem competitividade na cidade de Vila Velha. Então fica aqui esse encaminhamento. Depois o nosso gabinete está aberto, assim como demais vereadores que também tem um gabinete aberto aqui para vocês, para a gente fomentar esse debate que não podemos se esquivar. É um assunto delicado, mas é um assunto que tem que ser resolvido na cidade de Vila Velha e que talvez sirva de exemplo para os outros municípios, não só no Espírito Santo, mas como no nosso Brasil. que tem que ser resolvido,